bom dia gente fala oi meus amores os meus filhos estão comigo esse aqui é o bruno que tá falando e agora quem vai falar deixa eu falar a voz é igual tá comigo a emily, deixa eu apresentar a emily a emily ela não quer sair no vídeo gente só a voz dela tá bom tudo bem o bruno deixa eu mostrar o bruno escorreguei tá quente esse é o bruno fica aí bruno esse é o meu filhão fala oi gente olha eu tô mostrando a cana lembra que eu mostrei tem um vídeo aí pra vocês verem dessa cana aqui que ela era bem pequenininha que tinham cortado ela olha o tamanho que já tá olha não dá nem pra ver mais nada né só cana gente olha o céu tá um dia gostoso depois de muitas e muita chuva olha o sol olha pra lá dá nem pra ver mais nada a cana tampou tudo eles estão lá minhas crianças minhas bênçãos criança né criança no modo de falar né os filhos da gente nunca fica adulto né a gente sempre fala criança vamos embora crianças então nós está aqui no sítio a estrada aqui estou indo embora hoje gente pra casa é gente vocês curtam compartilhe tá os meus vídeos comenta eu amo os comentários e aqui tudo de bom para vocês tá aqui na minha cidade aqui eu moro no interior de são paulo choveu bastante muito mesmo esses dias nossa é dezembro entregou para janeiro com muita chuva gente aqui não sei não sei se aí onde vocês mora também foi assim porque olha foi muita chuva hoje que tá um dia assim gostoso com esse solzinho tá uma maravilha né mas foi chuva 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 mas é gostoso quando chove as plantas agradece olha aqui ó as cana tudo muito bonita essas caninha aqui tava tudo pequenininha lembra então assim crianças dá tchau 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 gente fica com deus